Oi galera, tudo bom com vocês? E então, hoje tá aqui no shopping pra fazer o especial de 1 milhão de inscritos Todos os fãs que eu encontrei aqui vão ganhar uma fotinha dessa Essa daqui foi eu que tirei com a Rafa E vamos lá, eu tô super ansiosa E se você quer assistir Vem comigo Galera, olha o que eu encontrei aqui no shopping A Valentina aqui, ela é uma fã do canal Muito obrigada pelo carinho da Valentina A gente pode tirar uma foto com você? Sim Galera, olha que legal A foto já tá aparecendo Galera, eu tô aqui com a Giovana Uma super fã do canal Ai Ju, parabéns São só milhões de inscritos Eu te adoro Vamos lá, vai Galera, olha o que eu encontrei aqui no shopping A Balu E ela é uma super fã do canal Muito obrigada Pra fazer parte dessa galera Muito, muito, muito obrigada a ela Você é muito bonita, seu papelão Então galera, eu encontrei aqui no shopping A Marcele Uma super fã do canal Parabéns Ju pelo seu milhão de inscritos Que seu canal cresça E galera, eu encontrei agora aqui no shopping a Raquel Mais uma super seguidora aqui do canal Muito obrigada Raquel por todo carinho, ok? Parabéns Parabéns pelo milhão de inscritos O milhão da Ju Galera, olha o que eu encontrei aqui no shopping A Ingrid, uma super fã do canal Muito obrigada pelo carinho Que tá lançado por parte dessa galera Obrigada Um milhão da Ju Olha quem eu encontrei aqui no shopping Galera, a Stephanie e a Luiz Gente, eu amo o canal da Ju Eu vejo todos os vídeos Parabéns Ju Obrigada Ela já é bem famosa Vocês já conhecem ela lá no Kid Spanner Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E esse milhão não é só meu É de todos vocês Vocês fazem parte dessa galera Vocês são muito especiais pra mim Se inscrevam no meu canal E deixem muito, 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 muito like nesse vídeo Super beijo e muito obrigada Tchau Amarelo? É roxo! Ai Ai Aaaaaah 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 Aaaaaah